Palmeira, meu 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 palmeira. Começou! Verdão de novo, agora o Udão, não o Udinho. A gente não tem conseguido gravar a Copinha pra vocês, mas se for pra final... A gente faz alguma coisa, né grava. A gente tenta, é. É que é trabalho, né mano? Os horários são bem ruins, cara. É terça, quarta, quinta-feira, sábado. O mesmo horário que hoje Mas aí a gente se prepara pra hoje, né? Não pra outro dia Mas vamos aí, eu quero que o Verdão arregasse Domingo tem clássico E a gente vai aí, viu? Não me engano, mas tamo aí Hoje poderia ter uma vitoriazinha, né? Não precisa ser goleada Mas uns 4x0 Uns 2x0 eu acerto Valeu? Ai! Caralho, que jogada, mano Nem eu entendi Não quer dizer que foi boa Boa Ai, velho Olha isso, cara Caralho, Murilo Porra, mano Vamos acordar, velho 20 minutos do segundo jogo já, caralho O cara pesa 103 toneladas, velho Olha aí, ó Porra, vai se fuder, mano Nossa Ah, velho, vai tomar no cu, porra Caralho, a zaga toda Vai se fuder, mano Olha ali Vai, 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 vai Vai, vai, vai NER Caralho 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 Que isso, velho Meu Deus Meu Deus do céu, mano Caralho, que é isso Que golaço, moleque Saúda o rei Puta merda, velho Ele tava precisando Meu Deus do céu, velho Que isso, velho Caralho Ele voltou, porra Nossa senhora, velho Boa, time Boa, porra Tira Ah, vai se fuder, caralho Porra, Jairilson Nossa senhora, porra Caralho, esse cara era do Jairilson, mano Que isso, Everton Nossa Os dois ali não fecharam o chute também, mano Olha aí, o Everton Acabou, galera Fim O que é, meu papo? Galera, muito, muito Cheguei pra dar sorte Mais ou menos o jogo Nossa, bem menos o que mais, né? É, apesar do golaço do Veiga ali Palmeiras ainda não se encaixou Principalmente Jairilson e Zé Rafael no meio campo Marcos Rocha também não tá legal Marcos Rocha morreu Piqueires não tá bem Mas a gente vai ver o segundo tempo aí Mexidas e xingamentos no vestiário E a gente já volta, viu? Valeu? A gente já vem, já Já Começou, galera Olá Quero mais dois, hein? Saiu Jairilson Caganeira Que só fez merda no primeiro tempo E entrou a tuesta Vamos ver Eu boto o Fê no Jairilson Esse ano O João bota na tuesta Vamos ver quem vai se fuder Ou você vai se fuder os dois Para você para os dois se dá bem, né? É O certo é esse mesmo, né? É E lá, Iva Ai! 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 Putz da vida! Foi escanteio Foi escanteio Não, batendo o pé do goleiro, porra Boa, Rocha Olha ali, ó Chuta, boa, cara Boa! Putz da câmera de bosta Não conseguiu ver a porra da bola, cara É isso aí, pô Cadê a bola? Foi para fora, bateu no pute quem? A câmera estava coçando o cu ali Não virou a porra da câmera, velho Ah, velho, sério Olha que merda do caralho Não, eu jurava que tinha batido no cu no cara ali Não bateu, foi para fora, não foi Acabou! Graças a Deus Seu juiz de merda! Não, vai tomar no cu Juiz é uma bosta O jogo é uma bosta A câmera é uma bosta A bola é uma bosta A bola é uma bosta A transmissão é uma bosta Mano Ganhamos Primeira vitória do ano Se não fosse o Verde acertar um chute da puta que pariu Hoje eu já tinha quebrado essa sala inteira aqui, velho Sério Mas a sensação é de derrota mesmo Ah, sério Jogo horroroso Pelo amor de Deus O Botafogo de São Paulo poderia ter ganho fácil Uns quatro, pelo menos Poderia ter ganho fácil Para mim, merecia até você ganhar Se eles tivessem um pouquinho mais de qualidade, a gente tinha ganho Não, é, se a gente não tivesse o Gumb... O Gumb... O Gumbit e o Wolverine Se a gente não tivesse o Gomes, mano Era 3-4-1 fácil, mano Então, velho Domingo é a porra do Clássico contra o São Paulo Clássico Hoje tá bom Contra o São Paulo E aí o bagulho vai ser louco Porque é time maior É time mais forte Nem se compara com o Botafogo Nossa, velho Fudeu Tá bem que o São Paulo tá indo pelas... Se tropeçando também Igual o Palmeiras Então vai ser o jogo do desespero, velho Quem ganhar esse jogo aí Vai começar a engrenar, na real E quem perder, mano Esquece o Paulista, mano Sério, mano Mas valeu, galera Domingo vai estar aí Um abraço Um beijo Vai tomar um beijo Tchau 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 Tchau